Fala Furiosos, como cês tão? Sou Ketone Furioso trazendo pra vocês Plantas vs Zumbi 2 Dica Matuta É isso aí, uma dica valiosíssima pra você que tá jogando ainda Plantas vs Zumbi 2 Eu voltei a jogar faz pouco tempo, modo arena, online, muito legal Um player vs outro aí, quem faz mais pontuação e ganha muita coisa Só que tem muita gente que não sabe jogar, então fica de olho nessa dica Vem comigo, vamos embora, vamos nessa! Vamos lá então Furiosos, modo arena, liga de ferro Vamos começar aqui, podem ver que eu tenho ali 0 diamantes Isso é muito importante, que a gente vai ganhar muito diamante aqui Do lado direito aqui temos as colocações Torinho Furioso em primeiro colocado As 3 primeiras colocações, sobe uma liga As 3 últimas colocações, descem uma liga Quanto maior a liga, quanto maior o ranking da liga que você tiver Mais prêmios você consegue, caso você termine nas 3 primeiras colocações Caso você consiga boa posição Então é o seguinte, o que eu estou vendo aqui nesse caso do modo arena É que muita gente não sabe jogar Então aqui vai uma dicasinha bonitinha, marota, matuta Vamos começar uma partida E vocês vão entender o porquê que eu digo que muita gente não vai saber jogar Ou pelo que eu andei assistindo por aí, não soube jogar direitinho Então vamos pegar aqui meu time Girassol, cereja, pimentinha, chuchu e melancia de gelo Ao lado no canto inferior direito nós temos ali forças e fraquezas Ou seja, temos ali forças com ataques cortantes Que eu esqueci o nome daquela família Tem ali a surramenta também, são plantas que tem força contra eles E o raio galera, tem um X Ou seja, não é eficaz de maneira nenhuma Não adianta trazer planta elétrica aqui que não funciona Então vamos nessa, vamos lá É o seguinte, enquanto eu planejo aqui a minha defesa Vou explicar uma grande questão O modo arena é extremamente difícil São hordas absurdas de zumbis Zumbis extremamente fortes, armados Já começam a vir para cima com tudo Então não adianta jogar como se fosse modo aventura Não adianta falar Não, eles não podem chegar até a casinha para comer meu cérebro Isso não adianta Ah, mas e se o carrinho de mão sair? Não tem problema, o carrinho de mão vai sair, vai matar os zumbis E ele volta depois O carrinho que sair e matar os zumbis Você não ganha pontuação Você só ganha pontuação Matando os zumbis com as suas próprias plantas, né? Então, o modo arena explicando São os 3 minutos aqui Jogando com outro player que jogou a mesma partida E a gente disputa a pontuação E esse é o momento chave Esse cara ali na direita Que está vindo correndo agora com essa esteira É o ponto chave dessa partida aqui Desse torneio do modo arena Por que Toninho Furioso? Eu simplesmente concentrei todos os meus ataques nele, né? E se você concentra todos os seus ataques Principalmente nesse cara do meio Quando você consegue matá-lo Ele deixa uma pontuação gigantesca, tá? Então vamos olhar a pontuação ali Eu vou continuar atacando ele 250 mil pontos Ele acaba de morrer E olha a minha pontuação Comparando com o meu adversário, né? Então assim, provavelmente ele está jogando Tentando não deixar os zumbis chegar lá na casa Enfrentando todo mundo Focando em todas as linhas ali de frente E não adianta Você consegue com a pontuação? Consegue Mas cada modo arena Cada partida do modo arena Cada torneio Ele tem uma metodologia diferente Lá retorna o nosso corredor da esteira Inclusive ele é um componente muito forte realmente Ele vai jogando power ups ali para os zumbis Deixa o zumbi maior Deixa o zumbi mais rápido Deixa o zumbi mais forte Então realmente O lance é focar nele, né? Então Focando nele A gente consegue uma pontuação extremamente gigante, né? A segunda vez que ele morre Ele deixa 375 mil pontos A gente vai assistir a partida aqui E vai mandando ataque Você pode ver que eu concentro todo meu ataque no meio Eu não me preocupo nem um pouco com o zumbis Né? Tanto eu já perdi as plantas 375 mil pontos Minha pontuação já está com quase 900 mil E meu adversário ainda com 142 mil Né? Então Esse é o grande lance do modo arena, galera Não adianta ficar preocupado com os outros zumbis Foco no objetivo E aí sim Você vai conseguir a sua vitória Adiantando aqui para o final Vemos a minha vitória Deliciosa Garantindo aí 5 coroas Para seguir Na frente do campeonato Mas você deve se perguntar Toninho Furioso Como é que eu vou saber amanhã Da partida do torneio Vou ficar morrendo Perdendo para a galera? Não, galera Vamos aqui nas missões Vem aqui em eventos E todo torneio tem arena Sala de treino São 3 partidas para você jogar Não vale nada Você ainda ganha 3 mentas aí E pode treinar à vontade Voltando para mais uma partida Avassaladora do torneio Furioso Com 1 milhão de pontos Em cima do adversário Olha que coisa maravilhosa Mais uma vitória Garantindo a posição lá na frente E muito bacana É você conseguir isso aqui A sequência de vitórias Uma das dificuldades Que eu tive Quando eu comecei A jogar Planser Zumbi 2 Eu falei Poxa, esse negócio de nível Das plantas Cara, é difícil Porque você não ganha sementes Então, poxa Minhas plantas Vai ser sempre fracas Mas não, cara O modo arena Realmente ele dá Bastante pacote de semente Já consegui evoluir Bastante plantinhas aqui E isso me empolgou demais Para voltar a jogar, né Porque Esse negócio da EA Que você tem que pagar Para conseguir as coisas É meio complicado Então o modo arena Super indicado Para você evoluir As suas plantas também Estamos de volta Três dias depois Para ver o resultado E está lá Furiosos Tony Furioso Na primeira colocação Subindo de liga Para a liga bronze Com 50 mentas 108 diamantes E 4.200 dinheirinhos O que isso nos significa? Significa que podemos Vir aqui Comprar a plantinha Que você deseja Com diamantes Sem gastar Dinheiro Sem precisar De grana Bufufa De nero E aí Como você consegue As pacotes de sementes Aqui jogando Modo arena Ela inclusive consegue Subir o nível Da planta Que você acabou De Então é isso Então é isso Furiosos Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Estou aqui Já na liga bronze Lutando contra mais adversários Buscando a primeira colocação Aqui já tem uns adversários Bem melhores Pelos que eu já enfrentei Mas é isso aí Fica a dica Presta atenção O modo arena É muito legal Para você conseguir Evoluir suas plantas Para você poder voltar Para o modo aventura Caso você não tenha terminado Ganhar bastante coisa Ganhar bastante prêmio E principalmente Muitos diamantes Para conseguir Bastante coisa legal Bastante plantinha bacana Sem gastar Um tostão E vamos encerrar aí Com mais uma vitória E furioso nos games Amor demais A conta com o próximo Aqui foi Toninho Furioso Com a dica matuta E falou Tchau 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 Tchau